Vamos lá! 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 Quando eu ia para a escola E o papo no sacola Desculpinhas por bater O caminho todo abria O corpo frio já sabia Que a pessoa ia perder Quando eu senti o caminho Com as mãos de beira Com o lugar de mal parar Com as mãos de beira O caminho ao jornal Vou ter seu trabalho Oh, senhora professora Por causa do camarada Perdi o carro da tola Os dois jogaram a volta Onde a senhora se acorda O fim é tomada Oh, senhora professora Por causa do camarada Perdi o carro da tola Com os dois jogaram a volta E esqueceu a senhora se acorda Onde fica até agora Agora aí está Vamos ao palma Boa, boa, boa E então agora Vamos indicar uma música A nossa cabeleireira Que hoje vem connosco Ela é que anda aí sempre A cortar o cabelo ao pessoal Não é verdade? Oh, Zita Esta é para ti Esta é para ti A nossa cabeleireira Que é da Ira da Madeira Eu venho de lá por longe Eu venho de lá por longe Eu venho sempre ao meio da mar Eu venho sempre ao meio da mar Traga-te as suas curvinas Traga-te as suas curvinas Há uma vez para o meu jantar Há uma vez para o meu jantar Oh, ah! Deixai-te a sal Esta linda, esta linda de mar A gente vai nos bailar Verás dormir esta madeira Deixai-me a sal Esta linda, linda tareira A gente vai nos bailar A gente vai nos bailar Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Eu venho sempre ao meio do mar Trago aqui estas bobinas Trago aqui estas bobinas Alguém para o meu jantar Alguém para o meu jantar Vamos lá! Deixai passar esta tinta linda da linda Hoje em dia nos baila Para as pedidas da madeira Deixai passar esta tinta linda da linda Deixai passar esta tinta linda Deixai passar esta tinta linda Vamos lá! Vamos lá! Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Eu venho sempre ao meio do mar Eu venho sempre ao meio do mar Eu venho sempre ao meio do mar Trago aqui estas bobinas Trago aqui estas bobinas Alguém para o meu jantar Alguém para o meu jantar Vamos lá! Deixai passar esta linda da linda Deixai passar esta linda Deixai passar esta linda Deixai Que as dinta linda Eu venho de lá إلى Deixai passar esta linda Deixai passar esta linda Deixai passar esta linda Deixai Männer Olha, sabe o que é que eu vos digo? É melhor a gente beber uma sangria Vamos lá ver a sangria Ai, eu adoro este lugar Como a vida nos anda explorar Eu me vi da bola Aqui somos todos um lugar E se aqui não me fez tal de mal A sangria poderá Ai, bem mesmo assim como é Mas eu não entendo até Somos todos bem-vindos Tentu-nos desta hora Tentu-nos desta mistura De poder sobre o vinho Como é que é? Queira-se a caça a sangria Bem doce e fria A caça a sangria Ai, eu adoro a sombra, que é? Queira-se a caça a sangria Vamos pintar É um quarto de chá A caça a sangria Olá, Argentina Uau Espetacular Boa tarde, América do Sul Falei aí Ai, eu adoro este lugar Com a vida nos anda explorar Com a vida nos anda explorar Queira-se a caça a sangria Aqui somos todos um lugar E se aqui não me fez tal de mal A sangria poderá Mano de poder sobre o vinho Queira-se a sangria E se aqui não se faz tanto Ale acho que é o vinho Falei lá Berença a sangria Queira-se a sangria Mais sangria, vamos brincar, vamos marchar E eu não quero E eu lá, lá para o rima-tejo Ai, eu adoro estes locais Onde eu te usei escutar E da boa Barreiro Para mim, nem estão nos todos um privado E a vida que dizes a mal A seguir com ela Onde eu te vejo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aqui, a vida que dizes a mal E a vida que dizes a mal A gente está subindo Vamos lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Mais sangria, mais sangria, mais sangria, mais sangria, mais sangria, vamos pintar até o mar de chá. E para a zona de Paerma, aqui na Suíça, Balanha. E para a mina, não é mensual. E para a zona de Paerma. E para a zona de Paerma. E para a zona de Paerma, aqui na Suíça, mais sangria, mais sangria, mais sangria, mais sangria, mais sangria, mais sangria, vamos pintar até o mar de chá. E para a zona de Paerma. 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 E aí